Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier, estamos de volta aí para uma nova gameplay de GTA Sandras, beleza? Vamos continuar aqui no nosso último ponto, onde paramos, vamos fazer a nossa próxima missão. Tem uma missão aqui do lado, uma missão do S, beleza? Vou pegar a missão aqui com vocês. O Sabre Verde, essa é a próxima missão que a gente vai fazer junto com os nossos amigos aqui. Vamos ver onde eles vão levar a gente, onde a gente tem que ir, para a gente poder concluir a missão aqui com o CJ e os nossos amigos, beleza? Lembrando aí, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like no vídeo para dar uma moral, compartilha os vídeos com os amigos e bora para a nossa gameplay, partiu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza, então a gente tem que ir embaixo da freeway, encontrar com esse amigo do CJ. Pelo jeito a gente vai sozinho, os nossos amigos não vão juntos, mas vamos lá. Não sei nem se é longe, mas vamos ver. Pelo visto é fora das áreas de perigo aqui da cidade. Depois dessa curva, chegamos. Vá até o bico e entre no carro. Aqui, chegamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Chegue na emboscada antes que seu irmão seja assassinado. Beleza, a gente tem que chegar na emboscada o quanto antes, pro que o Switch não seja assassinado, o irmão do CJ. Porque isso vai ser uma emboscada pra eles. Não vai nem me preocupar muito em bater. O telefone tocando. Droga, o Switch atende? Nossa, ele tá tomando bala, né? Já diminuiu um pouquinho a vida. Cheguei. 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 O que é isso? 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 O que é isso?